Olá, queridos viajantes, tudo bem? Neste vídeo você vai conhecer o primeiro teatro de polidense do mundo e é aqui em São Paulo, na minha terrinha. Também vou mostrar pra você o Festival do Torresmo, que foi uma delícia em Guarulhos e também a Feira das Feiras, no Memorial da América Latina. Bora lá comigo! Olá, meus queridos viajantes! Eu sou a Damares e você está aqui no meu canal, vivendo fora da caixa! E antes da gente começar aqui esse conteúdo, se inscreve no meu canal e ative o sininho pra você receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo. Vamos lá? Bem, chegamos aqui ao teatro da Grazi Burgner. Burgner, Grazi Burgner. Nunca sei falar o nome dela, depois ela vai me corrigir. Vou fazer hoje uma entrevista com ela, porque ela é uma mulher que fundou o primeiro teatro de polidense do mundo, que é esse que eu vou participar hoje do festival. Festival de polidense. Vamos entrar pra conhecer esse teatro? Vai estar com cheirinho de novo, hein? Bora lá! Que beleza! Vamos ver. Essa é a Grazi, que daqui a pouco a gente vai fazer uma entrevistinha com ela. referência e polidense, outras modalidades. Vou pegar minha malinha. Bora lá! Com licença. Ai, Grazi! Ai, Grazi, ali, gente! Ela só tem que fazer um canal do YouTube de amor, gente. Daqui a pouco ela vai dar entrevista pra gente. Tá se arrumando. Deixa eu mostrar aqui tudo. A equipe. Deixa eu mostrar como é que tá aqui, gente. Olha que glamour! Olha que glamour, gente! Que tudo! Vamos dançar hoje nessas barras. Linóleo pra bailarina, porque eu já vou por ponta. Não tô de ponta agora, mas vou por. Gente, que top! Chegamos aqui no camarim. Vamos fazer algumas passadas aqui. Olha que legal! Camarim! Oi! Oi! Minhas amigãs tem banho poli aqui ainda. Oi! Leti Oliveira. Isso é o professor. Isso é o rosto. Amamos. Bora que bora! Vamos pegar nosso cantinho aqui. A gente já vai dar uma ensaiadinha. Fantástico! Vou mostrar aqui. Que a gente ficou ensaiando agora um pouquinho. Olha, tem bastante barras aqui bacana. Agora eu vou descer pra ver se a Grazi já está disponível pra falar comigo. Porque eu estava super ocupada. Amado com o Chico. Oi, gente. Tudo bem? Tô aqui. Agora sim a gente vai fazer a entrevista com essa diva que é a Grazi Bruckner. Ai, meu Deus do céu. Que emoção! Gente, ela é muito inspiração pra gente do poli dance. Não só do poli dance. Né? E eu vou perguntar agora pra ela. Grazi. O que você vai perguntar pra mim? Conta pra gente o que é. Você é a fundadora do primeiro teatro de poli do Brasil. Do mundo, né? Do mundo. Do mundo. Do mundo. A gente está fazendo. Então, com o Roca também, né? Porque já teve evento ontem. Nossa. Conta aí pra gente. Eu penso assim, ó. É uma fundadora pra gente. Eu penso assim. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí meus amores, tá gostando do vídeo de hoje? Então dá um like pra mim, um joinha, tá bom? Vamos continuar. Oi gente, tudo bem? A gente chegou aqui no Festival do Torrejo, é a primeira vez que eu venho no Festival do Torrejo, Festival Marta Pronto do Brasil, fica aqui em Guarulhos, pertinho de casa. A gente não conheceu esse lugar. O espaço aqui chama Outlet, com que amor? Smart Outlet. E agora a gente vai lá conhecer. Bora lá. Opa, que delícia, hein? Vamos começar bem. Esse é o Galpão 585. Onde é o nominho? Aê? A gente vai até gostar um torrejo. Hummm. O Ernestão Batista. Não tem um tipo de trabalho. O que é o torrezinho aqui? Qual que é a diferença de um do outro? Essa daqui é só a pelinha, é a pururuca. E aqui vem o torrezinho por cima e a pururuca por baixo. Esse molinho é cachaça, barbecue e pimenta biquinho. Olha, eu adoro barbecue, mas barbecue e cachaça junto com a gente tá muito bem, viu? A rodilhinha não tá tão forte, não tá muito ardido. Deixa eu perguntar, você vai caprichar pra gente também? Capricho! Ó, que a gente vai colocar lá no meu vlog, hein? Vou, vou tá caprichando aqui. Eu tô com a cor, 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 eu tô com o cachaça. Você vai pegar o molinho? Vou. Gente, chegou aqui a nossa pururuca, nossa torrezito. Vou experimentar esse molinho que ela falou aqui de barbecue com cachaça, vamos ver. E pimenta também, né? Você vai querer, amor, essa pimenta não é... Essa pimenta aqui é tranquila, amor. Dá biquinho. Propadíssimo, gente. Bora comer. Gente, cada barraca que a gente para dá vontade de comer mais um pouco. A gente vai ter que comer mais, né amor? Não vai ter como. Tá tudo muito gostoso aqui, muito lindo. Tá irresistível. Aguarde que vem vir mais. Aqui é o lanche que ganhou como a melhor lanche de Sorocaba. Agora não sei se foi só de Sorocaba ou se foi do Brasil. É o lanche de costela e creme de queijo. O André já vai ver o preço. Olha lá, não é bobo não. Falei. O melhor lanche de Sorocaba eleita esse ano. 2021. Olha. Tchau, gente. Dá uma olhada. Leitão. Que bacana. Tchau, gente. Que legal. Uma tecnologia assim. Umas churrasqueiras bem diferentes do que nós quisermos. Olha que legal Olha que legal Olha galerinha Vale a pena Super a pena Então apagar a estaciona muito aqui E o que consumir Não paga para entrar nessas feiras Graças a Deus está voltando tudo Todo mundo vacinado Os adultos Agora os adolescentes Vamos para todo mundo poder se divertir de novo Minha amiga Daphne Que é vegetariana Não se interessaria por isso Mas eu me interessa A gente super se interessa né amor Olha lá o André vindo com os nossos lanches Hum Põe aqui meu querido Ó Ó Tá bom ou não tá? Hum O cheiro tá bom A cara também ó Bora ver Vamos lá Vamos lá Vamos baixar aqui para vocês verem Eu estou dando a primeira mordida Porque está provável É Tá né Tem leito Olha lá Olá meus queridos Tudo bem? Chegamos aqui no Memório da América Latina A gente vai na Feira das Feiras Criativas, que é o evento teste que o Governo do Estado de São Paulo está fazendo junto com o Ministério da Cultura, que é uma feira aberta, tem mais de 100 expositores, 16 feiras, e a gente fez o teste agora e vamos subir para conhecer, ver como é que está esse evento teste, o primeiro evento teste aberto da cidade de São Paulo, vamos lá? Estamos chegando agora aqui, a gente atravessou a pontezinha que tem aqui no Memorial da América Latina, agora vamos começar na feira, vamos ver o que tem de bom aqui na nossa feira, que eu estou super animada, a saudade de em feira aberta, hein gente, vamos lá? Então, Passaporte de Peirinhos, a gente tem uma parceria com 50 estabelecimentos, em dia, tudo lá para parte de gastronômica, salão de... Vai ser carioca, hein? É, mas as pessoas geralmente confundem, né? É, é... Por exemplo, eu vou te explicar, aqui no Ibab Paris, você pede um quebab de ciclo, você não paga nada. Nossa, parece um passaporte mesmo, né? Exatamente, e cada estabelecimento você tem direito de ir três vezes, um carimbo, dois carimbos, três carimbos. Então, você vai aqui no Impório São João, você compra um, o segundo prato é de graça. Aí você, já que você vai no Pirajá, você compra um, o outro é de graça. Interessante. Aí você quer dar uma arrumada na beleza, você vai no The City Pinheiros, que é o salão, o melhor salão de beleza que tem na cidade. Você vai ganhar uma manicure, uma pedicure de graça. Arruma o cabelo e já volta toda pronta. E a gente está com desconto, hein? Hum, e quanto que está isso aí? Fala aí. Um precinho especial, mas sozinho aqui, só para a gente no Instagram, passaporte Pinheiros. No Instagram, passaporte Pinheiros. Compra um elevador. É para o casal, né? Como é que faz? R$2.500,00 aqui mesmo. De desconto. E quanto que é o passaporte? O passaporte ele está R$120,00. Só que aqui a gente está com uma promoção e para quem procurar através do seu blog, a gente tem um preço especial. E com R$50,00 de desconto. Falei, já fui. Qual é o seu nome, primeiramente? Rafael. Rafael. Já cozinha. Consegui. Bom, vamos lá. O que eu trouxe para o pessoal na pera aqui foi os limoncellos, né? Bem tradicional na Itália, século XVII. E aí o que eu fiz diferente do tradicional foi desenvolver níveis alcoólicos. Então, R$28,00 do tradicional, R$12,00 por 6,00 e R$40,00 por 100,00. Todos eles aqui, um vídeo ensinando uma receita com drink. Ai, que legal! O belga e o doce de leite já é uma outra proposta, né? Então eles são mais cremosos e menos alcoólicos. E aí você consegue tomar com um bom café. Olha, dá para tomar um café. Você tem as sugestões de colocar em cima do bolo, em cima do sorvete, receita de fra-putido, logo mais receita de milkshake. E é o que eu trouxe para a galera que conhece aí. O que você tem aqui de... Pólen, própolis, mel, silvestre, doce de banana, tudo do sítio. Meu irmão gosta do doce de banana. A gente produz. Tudo do sítio de vocês? Tudo do sítio Barro Branco. Vivemos na terra. E tudo que ela oferecer para a gente, a gente está trazendo aí para o consumidor. O que é o seu nome? Que eu não perguntei, já comecei... Léo. Léo, isso. É do sítio da... Você trabalha lá ou é da sua família? É da minha família e a gente mora lá já faz oito anos e vem para São Paulo uma vez por mês para oferecer os nossos produtos. Que legal. Que bom que teve essa feira aqui, né, gente? Foi, foi. A gente está agradecendo aí pelo retorno aí das feiras criativas. E vem cá, me fala aqui sobre o pólen. O pólen, para que a gente usa ele assim? Por exemplo, se eu falar, ah, vou comprar um pólen. O pólen é um complemento alimentar, a gente fala, né? É para você consumir diariamente e ele traz vários benefícios para a saúde. Desde melhorar a autoestima, dar um ânimo. Então, ele ajuda na parte digestiva, ajuda na parte de memória, na visão. Tem 21 aminoácidos, 23 que existem na natureza. Tem vitamina A, B, C, D. Um milhão de benefícios para... Ele é o alimento proteico da abelha, né? A abelha usa para se alimentar e alimentar as crias novas, né? Ah, tá, tá. Então, para a gente tem inúmeros benefícios. E o pólen com o quê? No que a gente mistura? A gente pode comer ou ele puro, todos os dias de manhã. Ou pode estar misturando numa banana amassada com aveia e mel. Pode estar misturando num iogurte. Pode estar diluindo ele na água e tomando. Bacana! Uma barraquinha aqui, gente. Que é do Mocotó, do Rodrigo Oliveira. Tá aqui na feira. Olha que bacana. Os famosos dadinhos de tapioca que a gente conhece. Espera. Oi, tudo bem? Rincocito peruano. O que vocês têm aí? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha. Temos ceviche, arroz alfa e arroz com marisco. Esse é tipo uma paella, tipo um risoto e esse ceviche. Você deve ver esse tipo. O cheirinho tá bom. Gente, oi, tudo bem? Eu tô aqui na feira na parte de turismo. Conheço o Juscelê. Trabalha na Secretaria de Turismo. Isso, nós somos da Secretaria de Turismo. São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo. Legal. Ali acabou de presentear a gente. O meu primeiro Fala da Caixa. Esse livro foi revelando as belezas da nossa cidade, São Sebastião. Vou continuar contato com ele porque a gente vai lá fazer um conteúdo bem legal. Vai ser um prazer receber você, que é a nossa Secretaria de Turismo. Vai recebermos a nova. Vai recebermos o maior prazer. Obrigada. Muito obrigada. E a gente vai conversando, porque eu quero conhecer toda essa beleza, essa história. Que ele já contou uma história bem legal aqui pra gente. E a gente vai conhecer exatamente como que é lá. Perfeito. Esperamos vocês. Obrigada. Esse mês. Ah, que pena que acabou o vídeo. Mas compartilha ali pra mim. Vai me ajudar pra eu poder fazer mais conteúdos como este pra vocês. Tá? E, aliás, o nosso próximo vídeo eu vou levar vocês em três eventinhos que tiveram. Aqui na cidade de São Paulo. Um deles é o Diner in the Sky, onde você almoça, janta, faz um brunch nas alturas. Muito legal. O outro é a Bela e a Fera Experience, também. Que você tem a possibilidade também de almoçar ou jantar, vendo aquele espetáculo musical da Bela e a Fera. E também o Space Adventure, que você vai ter a possibilidade de se sentir na Lua. E lá você vai ver alguns artefatos que foram usados pelos nossos astronautas, que são realmente da NASA. Muito legal. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau.